Estou aqui, meu beber, estou... Não, você está rindo. Não, você quer dizer que... Ei, Cristiano, é a moça, é a prima dele, Cristiano, hein? Deixa a minha prima em paz, filha. É a sua prima. Cristiano. Menino, nunca tenho visto na Cristiano. Não, Cristiano, hein? Vai. Eita. Manuqueira. Gostosinha, então você está convidada para a festa azul. E eu tenho certeza que, no vulco do tumulto, o Tiaguinho vai beijar essa boca. É, o Tiaguinho é gato. Viu? Ou eu não me chamo... Eu não me chamo Carlinhos, querida. Menino, seu Instagram, como é que está, hein? Em que e-mail está? Estou com a reserva agora, estou com outras reservas. Então, bota aí, bota aí. Beijo. Bota aí que eu vou marcar para as pessoas. Por enquanto a outra não vem e fica nessa, né? É. Ó, gente, mais uma vez o Instagram do velhinho. Só que esse aqui está indo. Sigam, sigam bastante o nosso vevé, entendeu? Botem para quebrar. Vocês vão acompanhar. E está lá a prima dele também quebrando tudo, viu? Vou deixar aqui. Sigam daquele jeito que é nosso. É nosso e o boi do lamb. Até a outra conta voltar, pelo menos vocês matam o seu lado dele.